Fala rapaziada, beleza? Clima de carnaval aí pra vocês, né? A GP aqui trabalhando, prendendo na segunda-feira, véspera de feriado do carnaval É, feriado, né? Feriado, né? Acho que feriado é, feriado, carnaval é festa, né? Então, pessoal, é... Vim atender um cliente nosso Ele vai tá logo aí a motozinha dele aí depois desse vídeo Não se esqueça, pessoal, aquele like, ó, o like tá ajudando bastante aí o canal, viu, pessoal? Quando você dá um like, o YouTube entende que você tem interesse no nosso produto No nosso conteúdo e vai tá notificando você Se inscreva no nosso canal, ativa o sino pra que seja notificado dos próximos vídeos E dá aquele like bem grandão, pessoal, pequenão, bem grandão assim pra cima Pra ajudar a fortalecer nosso canal, pra não pararmos por aqui, não é isso? Então, o Bernardo aí, Sérgio Bernardo Um salve bem grande pra você, campeão Sucesso! Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês o vídeo dele A motozinha dele a gente fez uma revisão geral na elétrica da moto Tava um pouco bagunçado A moto dele era 2013, precisava fazer uma manutençãozinha Então a gente desmontou a moto dele inteira É... Refez toda a conexão É... Fez uma lubrificação em todos os conectores com limpa contato Pra que possa tirar a oxidação e óleo Excesso de óleo, pessoal, muito cuidado com o excesso de óleo Lava jato, nada de colocar óleo Porque isso aí danifica a elétrica da sua moto A manutenção da sua moto Não se resume só com troca de pastilha de freio Pneu e óleo E lubrificação, tá, pessoal? A elétrica também precisa-se de manutenção Pois chuva, humidade, lama, areia, essas coisas tudinho Faz com que os conectores fiquem oxidados E de vez em quando precisa dessa manutenção Então a moto do rapaz aí ficou perfeita, redondinha Pra rodar mais 5, 10 anos aí Sem nenhum problema E o Sérgio é um cliente nosso há 2 anos Usa todos os nossos produtos LGP E esse vídeo eu quero dizer pra vocês o seguinte, pessoal Tá lembrado a proposta que eu fiz no vídeo anterior De ganhar dinheiro com alerta digital? O Sérgio é mais um cliente aí Que comprou o alerta digital aí Pra colocar na moto dele O alerta de seta E ficou bem satisfeito aí Com o produto E pra que serve só um alerta de seta? Só pra ficar pescando as quatro? Não, pessoal Chama-se segurança Em tempo de chuva Em engarrafamento Em acidente Em BR escura À noite Você fica mais visível A condução, tá? Quem tá atrás de você Ou quem tá na frente Tá visualizando você Com mais visibilidade E aí diminui o risco de acidente Causando você aí como 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 pessoas Tá inclusa no acidente Esqueci a palavra É assim mesmo Quem faz vídeo No YouTube Não tem corte Não tem nada Aqui a gente fala o que pensa O que quer dizer mesmo Então é isso aí, pessoal Mas não esqueça do like Beleza? Evita que você Entre em situações De risco Quando você tem um alerta À noite Em chuva E coisa desse tipo Beleza? Explicado Todo mundo entendeu Beleza? Então é isso aí, pessoal Quero dar um salve Ao nosso amigo Mais uma vez O Sérgio Um abraço Todos os nossos clientes Que adquiriram Quer dizer pra vocês Que hoje aqui Saí de casa Fiz a instalação Tô voltando Hoje é feriado Eu tava em casa de bobeira Digo, ah, vou ganhar Esse trocadinho ali Enchi o tanto do meu carro Tá tudo certo Tô feliz Tô satisfeito Mais um cliente satisfeito E vida que segue, pessoal Dinheiro É bom ganhar Trabalhando honestamente Com o nosso suor Deus abençoa cada vez mais Esse vídeo é pra mostrar pra vocês Que é possível vender todos os dias Então lembrando aquele outro anúncio Anterior Quem não assistiu Assista lá Que eu dou uma proposta de lucro De 320 reais Da compra de um kit Bora pra matemática Matemática Eu gosto muito de matemática 320 reais de lucro Na compra de 10 Alertas de seta, né? E aí o que que acontece? Eu instalei um hoje Porque hoje é feriado Eu tava de bobeira em casa Vou lá Dentro de 20 minutinhos Eu fiz a instalação Fiz a revisão do rapaz lá Em duas horinhas Caprichei lá Então se você fizer um por dia 10 dias Você tem 320 reais Se você permanecer Com mais um por dia Durante 30 dias Você tem 960 reais 960 reais Olha pessoal É um salário mínimo Trabalhando 2 minutos por dia Presta atenção Que a matemática É show de bola Você vai trabalhar 2 minutos por dia Pra ter um salário mínimo Pessoal Acorda Vamos ganhar dinheiro com a AGP Nenhuma outra empresa Tá oferecendo isso aí 2 minutos por dia Significa 960 reais por mês Acorda pessoal Vamos ganhar dinheiro com a AGP Com pouco trabalho Você trabalhar 2 dias Ah eu quero acordar 10 horas do dia 10 horas eu acordei 11 horas eu atendi o cliente De 11 e 10 10 minutinhos da minha vida Eu já tô garantindo lá Meu salário mínimo Não precisei nem de De governo Nem de Bolsonaro Nem de emprego Nem de nada Bora acordar pessoal A hora de ganhar dinheiro É essa Tô falando isso Um por dia Se você tiver uma loja Pra vender 50 Olha que coisa louca Muito dinheiro Então não deixe pra amanhã Aquilo que você pode fazer Hoje E garantir aí O sucesso aí Na sua cidade No seu local O que você mora Um produto de qualidade Que a AGP oferece Um ganho excepcional Beleza? Um abraço Continue vendo o vídeo aí Da moto do Sérgio Sérgio Um grande salve pra você Usei sua moto Usei você aí Como uma referência Pro cliente Que já teve produto da AGP Há dois anos E que tá Sempre sempre procurando E aí já é inscrito No nosso canal Então Sérgio Aquele like bem grandão Cara E faça seu comentário aí Sobre a revisão Que foi feita na sua moto Não esqueça de No comentário aí Você que é novo no canal Veja os comentários aqui Dos usuários Do nosso produto Beleza? Um abraço pessoal Fala aí rapaziada Beleza? E clima de carnaval A AGP aqui Trabalhando Trazendo aqui Mais um resultado aí De sucesso Esse cliente nosso aqui Tem mais de dois anos Usando produto da AGP E a gente veio hoje Aqui na casa dele Fazer uma geral Uma revisão geral Na elétrica Essa revisão A gente desmontou Toda a moto E fez uma revisão Em toda a instalação Elétrica Com limpa contato Lavamos com lava jato Organizamos toda a fiação Que estava muito desmantelada Instalamos aqui O alerta digital Essa moto é 2013 E tem um cadeado eletrônico Tá pessoal? O GP3 Ele retirou Vai colocar novamente E é isso aí pessoal Como vocês podem estar vendo Aqui o alerta de seta Esquerda e direita Funcionando Moto 2013 Perfeitamente Beleza pessoal? Um abraço aí A todos vocês Um bom carnaval Se beber Não dirija E se quiser segurança GP é a indicação Beleza? Um abraço pessoal